Vand, direto e reto, você acha que a decisão correta foi tirar você do jogo agora? Sinceramente não, sinceramente não. Eu fui um cara que agreguei muito na tribo, em força principalmente, na velocidade, provas que precisavam de velocidade, até leveza também, por eu ser um membro da tribo masculino, forte e leve. Então tinha muitas etapas, tinha muitas colocações que poderiam me escalar. Mas você se garantia nas provas. Sim. Mas na convivência... Faltou. Faltou. Você acha que você contou muito com essa questão da performance e prova e deixou a convivência um pouco de lado? Sim, eu acho que sim. Eu acho que faltou eu entender qual é o ponto onde eu me encaixava dentro desse quê de relacionamento. Acho que foi o meu ponto cego dentro do negócio como um todo. Talvez ele tenha deixado de lutar um pouco depois que ele viu que ele perdeu a maioria. Mas ele ainda tentou conversar com algumas pessoas, ele tentou criar uma aliança, mas muito fraco os argumentos, acabou não cativando muita gente. E aí, eu não sei se ele desistiu. Eu acho que eu pequei bastante nesse ponto, teria feito muita coisa diferente, mas infelizmente não deu tempo. Ninguém, você não sentiu ninguém tentar te trazer para o jogo de novo ali do relacionamento, tentar, porra, Vant, você é um cara bom, você é uma peça boa aqui para a tribo. Vem cá, chega aqui. Ninguém, você não sentiu ninguém te trazendo para dentro? Fernando, eu vou ser sincero com você. Eu me senti muito solitário nesse ponto. E eu senti a falta disso. Sei que eu não faço parte dentro desse cenário aqui. Não tenho aliados fortes, não tenho pessoas que vão ali revirar o jogo a meu favor. Então, fica uma coisa meio que... Eu estou lutando com um grupo, mas por mim. Vocês acham que vocês estavam sendo abalados pela provocação da tribo Lua? Estou bem sincero? É. Sim. Estava, né? Sim. Sim. Cara, quando uma equipe chega peituda, grandona, sabe? Forte, intensa, a outra equipe, por mais boa que seja, ela vai sentir a pressão ali. Isso afetou a tribo. Tribo Lua vence! Está imune ao portal! Acabou o chão. Aqui não é amizade, não. Aqui é amizade, não. Aqui é guerra. Aqui é guerra. E agora duas perguntas. Para quem você torce? Hoje eu torço para a Flavinha. Para a Flávia e Pedro. Eu acho que são os dois carros-chefes assim. Para quem você torce? Agora, quem você acha que vai levar? Olha, eu vou falar para você que da tribo Sol, porque a tribo Lua, infelizmente, eu não tenho muita visão. Sim. Mas da tribo Sol, eu estou realmente entre Pedro e Mateus. Ainda acho que o Lucas pode ser um grande ponto ali também, dependendo de como for essa articulação até o final. final, mas eu acho que em questão de prova, em questão de articulação, em questão de chegar até o final, eu acho que fica entre Pedro e Mateus, dentro da tribo Sol. Agora você falou, né, de você, da sua dificuldade, um pouco do relacionamento. O que você leva para a tua vida, de tudo que você viveu aqui no No Limite? Olha, mesmo sendo eu tendo dificuldade de conexão, eu acho que eu levo muitas experiências das histórias que foram trazidas para mim, de vida. São, cara, histórias belíssimas que acontecem ali. Então, da tribo, do compartilhar, do relacionamento, eu trago isso. Mas eu acho que do No Limite como um todo, eu falei isso algumas vezes, né, eu nunca pude mostrar toda a minha força ou todo o meu gás. Então, estar aqui e testar essa força que eu estava trazendo, que aliás, eu nem considerava como um dos pontos mais altos meus, foi muito positivo, de ver até onde que eu, né, Vanderlei, sou forte, até onde eu, Vanderlei, consigo sustentar uma pessoa inteira e puxar por um braço, e isso não ser difícil. Poxa, foi muito bacana. Eu acho que, pra mim, assim, a prova de resistência foi a da natação, que eu tive que nadar até uma ponta sozinho, com uma maré totalmente desfavorável, voltar, chegar, conseguir respirar, nadar mais um tantinho. E sair correndo ainda depois, ali, de alguma maneira, pra chegar a tempo pra entregar a chave, enfim. Aquilo, pra mim, mostrou, eu falei, cara, olha o tanto que eu entreguei, olha o tanto que eu dei, isso pra mim foi muito, foi uma glória, uma coroa que eu levo daqui do No Limite. E aí, eu falei, cara, olha o tanto que eu tenho que fazer, 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 eu tenho que fazer